O Montes e a Malvina, o terror do gigantão Vem com bonde, vem com bonde, vem com bonde toda Quebra, quebra, quebra os alemão O Montes e a Malvina, o terror do, terror do, terror do gigantão Vem com bonde toda Quebra os alemão O Montes e a Malvina, o terror do, terror do, terror do gigantão Vem com bonde, vem com bonde, vem com bonde toda Quebra os alemão O Montes e a Malvina, o Montes e a Malvina, o terror do, terror do, terror do, terror do gigantão Vem com bonde toda Quebra os alemão O Montese, a Malvina, o terror do gigantão